Eu duvido que você saiba quais são as melhores séries do ano de 2023. Nesse vídeo, eu vou te mostrar as 10 melhores. Joel, um sobrevivente solitário e que perdeu sua filha adolescente no início do apocalipse, recebe a missão de levar para fora de uma zona de quarentena uma menina de 14 anos chamada Ellie. A jovem é a única humana conhecida que é imune ao fungo e se torna a esperança de uma cura. The Bear, segunda temporada. Carmi é um chefe de cozinha de restaurantes renomados e frequentados por clientes ricos. Sua vida passa por uma transformação quando seu irmão mais velho, Mikey, comete suicídio. Carmi ganha então a responsabilidade de gerir o restaurante italiano falido de sua família em Chicago. Loki, segunda temporada. A trama dos novos episódios acompanha o Loki, enquanto ele tenta resolver o caos no multiverso causado por Sylvie no fim da primeira temporada. Nessa nova fase, o deus da mentira sofre de deslizes temporais, que o fazem navegar involuntariamente entre o passado e o presente. Black Mirror, sexta temporada. Black Mirror é uma série de televisão britânica antológica de ficção científica criada por Charlie Brooker e centrada em temas obscuros e satíricos, que examinam a sociedade moderna, particularmente a respeito das consequências imprevistas das novas tecnologias. Essa série aqui é para quem gosta de um bom suspense. Em Sequestro no ar, acompanhamos em tempo real o sequestro de um avião. Em sua jornada até Londres, durante um voo de mais de sete horas, a série mostra a ação movida pelos comissários de bordo e as autoridades em busca de respostas. Sam Nelson é um negociador de sucesso no mundo dos negócios, que precisa colocar em prática suas habilidades para tentar salvar a vida dos passageiros. Contudo, o seu plano acaba sendo de alto risco e pode acabar não tendo o resultado que ele espera. Sucession, quarta temporada. Na temporada 4 de Sucession, os filhos cortaram de vez as relações profissionais com o pai, se tornando seus piores inimigos. Por mais complicada que a situação seja, a série aposta toda a sua capacidade nesse embate que, como sempre, traz conversas insanas que satisfazem a nossa sede de entretenimento. Eu vou construir algo maior, mais rápido, mais wild. Eu quero destruir a oposição. Cortar suas mãos. Nós somos piratas! O Silo Em um futuro arruinado e tóxico, milhares vivem em um silo gigante no subsolo. Depois que seu xerife quebra uma regra fundamental e residentes morrem misteriosamente, a engenheira Juliette começa a descobrir segredos chocantes e a verdade sobre o silo. A clocka está correndo. Não há muito tempo. This is a threat to order in the silo. I don't care about order. Finding out the truth! Citadel Citadel acompanha a agência de espionagem global independente Citadel, destruída pelo Grupo Mantícora, uma organização que opera no submundo a fim de estabelecer uma nova ordem mundial. Junto com a queda da agência, as memórias dos espiões Mason e Nadia foram apagadas. Seguindo caminhos separados, os dois agentes construíram novos rumos nos últimos oito anos, mas tudo muda na vida da dupla quando Bernard, membro veterano da Citadel, busca desesperadamente a ajuda dos antigos colegas para impedir os planos perversos da Mantícora. Não tem mais ninguém, somos só você e eu. Tudo que você sabe é mentira. Gen V. Do mesmo universo de The Boys, Gen V é a série de uma nova geração de heróis. Situada na prestigiada Universidade de Godoken, só para super-heróis, novos estudantes são treinados para serem a próxima geração, abre aspas, lucrativa, de heróis. Administrada pela Volt International, a instituição acolhe adolescentes com poderes especiais e hormônios à flor da pele, testando diariamente seus limites físicos, sexuais e morais. Ao longo da sua formação altamente competitiva, os alunos devem lutar para se destacar, e assim conseguir os melhores contratos nas melhores cidades. E por último na nossa lista temos aqui Samurai dos Olhos Azul. Trilhando um caminho sangrento e sem volta, ela é conhecida anonimamente como Samurai. Mizu carrega uma habilidade única e misteriosa com sua espada, sem um passado para lhe prender. Mizu prova ser capaz de qualquer coisa em honra da memória de sua família. Será se em 2024 teremos várias e novas temporadas tão eletrizantes como foi em 2023? Só tem um jeito de você saber e é se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like aqui nesse vídeo. E se não for pedir muito, compartilha com um amigo ou uma amiga. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até breve. E se inscreva no canal, se inscreva no canal,